E fala galeninha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu trouxe pra vocês mais um vídeo de Pixelmon ou Pixelmongos E aí, como vocês estão? Vocês estão cegados na lagoinha? Tranquilo como esquilo? Susto como moço? Ah, rapaz, então vocês estão sobe na nave também, né? Enfim, mano, é... Quer falar pra vocês? Ah, antes de mais nada, eu finalmente estou com o Tiranitar perfeito, que é o doido Como vocês podem ver, esse meu Tiranitar aqui, ele veio de um ovo, né? Que ele tá com a bola normal, que ele veio daqui Mano, mas deu uma confusão danada, porque eu tive que achar outro Tiranitar que fosse fêmea Por quê? Porque o Tiranitar tem que ser fêmea Pra ser o ovinho, e eu tive que up... Ainda bem que não tinha um Charizard macho Eu upei ele pra conseguir o Dragon Dance E com isso, vocês sabem o que eu fiz, né? Brindei pra sair um ovinho com o Tiranitar com o Dragon Dance E agora sim, finalmente nós estamos com o Tiranitar perfeitinho Perfeitinho, bonito, lindo, bem treinado Né, gente? Eu só tô 12 horas no servidor fazendo só 12 horas O que é 12 horas? O que é 12 horas? É só metade do dia? Só, só, pô, pô, 12 horas Poxa vida, 12 horas, só, só 12 horas Só 12 horas Só 12 horas Eu tô assim, galera, eu tô que não aguento mais Eu tô assim, não, chega Eu não quero mais fazer isso pra minha vida Skyzinho, pensa primeiro Chega de história de Pokémon perfeito Todo mundo sabe que você não vai usar lendário E você vai fazer os Pokémon bão Mas não precisa exagerar Beleza, só isso, só Não precisa exagerar Faz lá o seu Pokémonzinho e fica tranquilinho Porque nós é doido Nós é tudo doido Sério, eu sou doente Mas agora sim Eu vou acabar com aquele treinador De dragões Se meu Tiranitar Com Dragon Dance Não aguentar Não sei o que aguenta aquilo Eu sinceramente Eu acho que daí vai ser Ninguém vai ir pra liga Ninguém vai ganhar daquele treinador É impossível É impossível Eu mesmo não sei como A não ser fazer aquele time full Passarinho O Ratatá lá Com esse item aqui Com o Fox E fazer isso E ganhar sim Eu acho que é o único jeito Mas qual que é a graça disso? Não tem graça nenhuma A graça é você ter um Pokémon bão Que dá Red Kill em tudo Essa é a graça Da graça É Mas enfim Bom Antes de tudo mais nada Não mais nada mais tudo Deixa um like aí Pra fortalecer nós Pra fortalecer a nossa família Go E não esqueça também De clicar no sininho Que é a notificação do canal Tá ligado? Você apertando ali Você me dá o presente De ano novo Que é o seu presente Que eu dou o meu vídeo E você dá o clique É Tipo isso Você entendeu É porque assim Ultimamente Nesse mês Nesse final do mês Eu não sei o que aconteceu Mas realmente O YouTube está bem bugado Então tipo Sempre foi bugado pra caramba Mas dessa vez Ele tá superando tudo E muitas vezes Principalmente o vídeo Das duas Das 14 horas Que eu solto também Ele demora muito Pra notificar Tá tipo demorando Às vezes uma hora Até mais às vezes Tá ligado? Nem notifica Tá louco Tá doido Doido Então tipo Clicando nesse sininho A chance é mais alta De vocês conseguirem Tá ligado? Basicamente Vocês veem o vídeo Quando eu postar na hora Esse é o primeiro Bão Porque sempre os primeiros Comentários Normalmente Eu sempre respondo Então Isso vai Bão Então vocês competem aí Quem consegue chegar primeiro Porque não é Responde é tudo Nesse trem Beleza? E não esquece de clicar Aí na descrição Porque Tá nas redes sociais Aí também Mano Tá aí Minhas redes sociais Mas é louco Ai ai Eu não tô bem Eu acho que é porque Eu tô 12 horas 12 horas 12 horas 12 horas Coloquem na cabeça 12 horas Fazendo a mesma coisa É porque não foi fácil Achar um Tiranitar Fêmea Sabe? Não foi assim Pô Um dia foi Não Achamos que é um Tiranitar Fêmea Aqui Daí assim Daí eu tive que Fazer as coisas Pegar a areia Fazer um ninho Aí eu tive que upar Pra transformar em Tiranitar Eu tive que upar também O outro lá Cadê o Tiranador? Ele deve estar bugadão Se eu tacar Eu vou saber Tá bugado Tá bugado É doido Doido entrou na área Doido entrou Agora aqui é a sorte Vamos ver Eu vou usar Dragon Dance Vamos ver se ele vai me atacar Tá Ele usou Recover Tudo bem Vou usar mais um Dragon Dance E ele usou Dragon Dance também Azedou 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 Mano Se eu der R.T. Kill Eu ganho Se eu der R.T. Kill Azedou Nossa Véi Chora É doido Isso é louco Tio Meu Deus Eu tô no pó da gaita Eu tô no pó da gaita Meu Deus Foi Rapaz do céu Azedou Nossa Eu tenho que dar R.T. Kill agora Beleza Mas R.T. Kill 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 Flygon 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 Ele é dragão e pedra Né mano Eu não sei se eu uso o Waker Eu não sei se eu uso o Ice Meu Deus O que eu faço Nossa 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 Eu tô com medo Entendeu 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 Eu não sei Cadê a minha Wii Eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro o que é bom Quando o Flygon Se é Ice Ou Waker Não sei qual desses dois Vai ser mais efetivo Eu acho que vai ser o Waker Vai ser mais Mas Pera lá Pera lá Que não vai Sério Não Pera Eu me deu um branco aqui agora Calma Pera lá Que me deu um branco Calma Calma Não Vai ser Ice Mesmo Porque ele é dragão Ele não é água Igual o Kinder Kinder como é água Ele não toma Tipo Ele é um dos únicos Pokémon dragão Que não toma tanto dano de gelo Pelo fato de ele Água É meio estranho isso Mas é isso aí Acho que é um dos próximos Pokémon Que eu vou fazer Foi Ih Meu Deus Agora é uma otária Uma otária Uma otária Mano Meu Caneco furado Ah Foi também Acabou né Acabou gente Acabou Acabou Obrigado 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 Senhor Obrigado Obrigado Essa luta Tão difícil Essa luta Tão complicada Batalhada Esse eu É o doido É o doido Ele Ele é o doido Galera Comenta Salve É o doido Porque é Choro Valeu Nois Tá na liga Mano Não Falta um Falta um treinador Pra nós entrar Pra liga Falta um Mano É ele Nois vai alvejar ele Galera É aquele Que nois vai na busca Na busca Naquele Mano Naquele É o último Que é o lá O coisa que tá Skin do Portuga Eu não sei se tem mais Não sei Eu já ganhei os dois Que tem aqui Ganhei o Dos dois lá do João Que é duas skins do João Ganhei o da água O do Marmaco E Tenho o do Portuga Ainda falta um Pra completar o oito Então galera Me digam Onde tem o outro Eu já matei o da Jungle O da Floresta Agora o da Planisque Falta o Portuga Matei os dois Do Deserto É O do Mago Como vocês viram sempre Eu acho ainda Que falta mais um E o da água Então falta São oito Então acho que vai faltar um Eu não sei Eu não sei se tem oito Aqui ou são sete mesmo Eu vou perguntar Pra galera Pra ver se alguém sabe Mas Enfim galera O vídeo vai ficando por aqui Eu não sei se o vídeo Ficou muito curto Eu não sei se o vídeo Ficou muito longo Mas eu queria Me mostrar isso Né Eu Eu Pera aí Antes de Antes de Calma Calma Não vamos finalizar o vídeo Por aqui não Vamos finalizar o vídeo Não Vamos 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 só Calma aí É o doido aqui É o doido Isso é doido Isso é doido Olha a cara de doido Ele ó Eu sou doido Eita pô Você viu o cara Que nasceu ali Quebrou Mas que Demônio É esse Demônio É Mas enfim Galerinha Agora é sério O vídeo vai ficando por aqui Do fundo do meu coração Espero que você tenha gostado Se você gostou do vídeo Já sabe o que deve fazer Rebenta esse like aí Rebenta pelo É doido É doido Merece like Não merece Doido Merece É doido E mano Basicamente isso Espero que você tenha gostado Se você gostou do vídeo Deixe aquele like Não se esqueça de se inscrever no canal Clicar no sininho Para não perder nenhum vídeo meu Aí na tela vai estar aparecendo Vários vídeos Para você se inscrever também Vai estar na minha fotinha Você clica ali Você se transforma Num rebimbador E num gol Os dois juntos Rebenta a boca do balão E você vai ser considerado Um é doido E é isso aí Até o próximo vídeo Eu vou nessa Valeu E foi Mano isso foi difícil Pra caramba Nem eu achava Que Pô o tiranitar Pô me é doido Me é doido 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 Eu não Eu não achava Eu fiquei 12 horas jogando Nossa é 12 horas à toa Porque ele não vai peitar É doido Que ele vai peitar Não vai nem ferrando Mas peito